Música Dois adolescentes assaltaram um ônibus da linha 651 na zona leste de Manaus. Foi hoje a tarde. O cobrador acabou baleado. Foi tudo muito rápido. Os adolescentes conseguiram levar celulares e dinheiro dos passageiros. Na saída, um dos assaltantes disparou contra o cobrador Raimundo Gomes. Quando cheguei lá, deparei com ele. Ele estava deitado no chão, sangrando muito mesmo. Mas ele estava consciente, ele estava falando, tudiu. Ainda abalado, o motorista do ônibus da linha 651 disse que Raimundo não reagiu e ainda abriu a porta para os adolescentes fugirem. Fez uma limpa nos passageiros que estavam vindo antes. Mandaram eu parar. Quando eu parei, ali próximo, hip-hop, eles pediam meu celular, eu dei. Na hora de descer, ele virou para o cobrador e atirou. Não reagiu ao cobrador? Não, não teve reação de nada. Ninguém reagiu, ninguém fez nada. Pura maldade? Pura maldade. Atirou, porque ficou firme. Atirou e desceu. Segundo o irmão da vítima, ele foi atingido com dois tiros. Um na barriga e outro no braço. O cobrador foi encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio. E o quadro de saúde dele é estável. O motorista que mataram também, da Unicast, que era conhecido dele, né? E ela estava saindo nervosa. Porque tem que trabalhar, se não trabalhar, o que vai comer, né? Imagens da câmera de segurança do ônibus já foram entregues à polícia. Os dois adolescentes ainda não foram identificados. Esse é o segundo assalto ao coletivo neste mês. No primeiro dia do ano, o motorista Márcio Gama da Silva, da empresa Rondônia, morreu depois de reagir à ação de criminosos. A gente faz um bom tempo que a gente não via essa questão, por exemplo, em um mês, dois com tiro. A gente não... há 14 anos a gente não vê essa fórmula, né? O sindicato vai ter que agir. É, e cobradores e motoristas reclamam todos os dias da falta de segurança. Os assaltos a ônibus estão cada vez mais comuns. 9 mil pessoas trabalham no sistema de transporte público da capital. Desse número, 7 mil trabalham nas ruas e são essas pessoas que convivem diariamente com a insegurança. Aqui no Petrópolis, a campeã de assalto é a linha 612, que tem o itinerário Cachoeirinha e Centro. Em quatro viagens, o coletivo recebe, em média, 400 passageiros. E é na renda desse número que os bandidos vêm atrás. Os mesmos assaltantes assaltam, entram os mesmos e entram assaltam. Nós mesmos conhecemos os mesmos assaltantes que entram e assaltam. Isso não pode falar nada, né? Nesse terminal, depois das 9 horas da noite, os motoristas e cobradores têm que dividir o local de trabalho com usuários de drogas. Quase a gente não vê policiamento aqui. Quando tem algumas viaturas que ficam aí no canto só fazendo mesmo barreira de redução de velocidade. Vai ficando deserto a praça. Nós ficamos sujeitos a bandidos. O usuário também tem reclamado da falta de segurança. Aqui não tem segurança, não. Não tem segurança de nada. Segurança só de Deus. Segundo o Sinetran, as maiores ocorrências de assalto acontecem nas zonas leste e norte. E sempre à noite, quando as pessoas estão voltando do trabalho. Ano passado, foram registrados 13 mil assaltos em coletivos. Uma média de oito por dia. A segurança nos terminais, segundo a polícia, está sendo mantida com viaturas e policiais andando. Um projeto de uma continuidade nessas ações de reforço. Tendo em vista que os terminais de ônibus são áreas sensíveis, onde há muito fluxo de pessoas. Dois homens ainda não identificados assaltaram ontem o dono de uma casa lotérica no Vila da Prata, zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, a dupla levou 190 mil reais. O irmão da vítima, que é cabo da polícia militar, chegou a trocar tiros com os assaltantes. Mas eles conseguiram fugir. A polícia ainda está à procura da dupla. E durante uma blitz surpresa, o Detran apreendeu 70 veículos irregulares. As informações com o repórter Ronaldo Menezes. Uma celação aconteceu em dois dias distintos. Começou às 11 horas da noite desta quarta-feira e foi até às 9 horas da manhã de hoje. A fiscalização aconteceu em frente a um bar na rua Lourenço Braga, no centro da capital, por trás da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Segundo o Detran, a fiscalização aconteceu por conta de denúncias anônimas que informaram que pessoas estavam praticando rachas no local. Cerca de 70 veículos, entre carros e motocicletas, foram apreendidos. E um detalhe importante, o Detran chegou até eles através de um encontro nas redes sociais. Eles combinam esse rolê que eles chamam através do WhatsApp, ou então do Facebook. A nossa equipe se infiltrou no WhatsApp, conseguiu o número como se fosse também da equipe do rolezinho que eles chamam. E ontem eles combinaram o que iam fazer nesse local. As principais infrações foram falta de habilitação, documentação do veículo atrasado e motociclistas sem capacetes. Alguns tentaram fugir e se exaltaram no momento da fiscalização. Eles foram notificados por direção perigosa, o que pode gerar a cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Todos os veículos foram encaminhados para o parqueamento do Detran. Outras fiscalizações como essa podem acontecer em outros pontos da cidade. Ronaldo Menezes, para o Jornal em Tempo. Um possível surto de zika vírus nessa época de chuva tem preocupado as grávidas. E as autoridades de saúde recomendam que elas não deixem de fazer o pré-natal. O balé é uma dança que exige postura, leveza, mas acima de tudo, muita disciplina. Sara é a professora dessa turma e sabe bem disso. Ela usa como exemplo a disciplina para cuidar da gravidez. Ela está com sete meses e espera ansiosa pelo João Rafael. Desde quando eu soube que estava grávida, a gente já procurou esse atendimento, porque o pré-natal vai nos orientar enquanto mães para cuidar do nosso bebê e todos os procedimentos. Ela fica atenta, pois sabe da situação sobre o zika vírus no Brasil. No mês passado, a nova mamãe viajou para o Recife, um dos locais onde há mais casos de bebês com microcefalia devido ao vírus. Por isso, tomou todos os cuidados. Repelente de 4 em 4 horas, usei muita calça. Não dava para usar camisa de manga por causa do clima muito quente, mas sempre tendo esses cuidados. A maioria da população já sabe que para evitar as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, é importante não deixar a água parada. As mulheres grávidas precisam também ficar atentas ao pré-natal. Cerca de 5 mamães são atendidas todos os dias nessa UBS. Aqui são feitos os primeiros exames. Caso a gente consiga observar alguma suspeita de que ela possa ter adquirido ou zika, ou chikungunha, ou dengue, certo? Então o profissional vai fazer uma notificação. Smirna está com 7 meses, já passou por 6 consultas. Devido a ser da microcefalia, né, então eu fiquei muito preocupada. Aí a gente vem no pré-natal, a gente conversa muito com a médica, né, ela repassa as orientações para a gente. Assim, em relação à saúde, me preocupei bastante, né, tanto com a minha saúde quanto a do bebê. O pequeno Fabián, de apenas 3 anos, não aguenta mais esperar o irmãozinho Fábio nascer. A mãe, Francilene, aconselha as mulheres grávidas a ficarem em dia com as consultas. Porque é muito importante, não só para a mãe, como para as crianças, né, os bebês, pode acontecer alguma doença. Dos 108 casos suspeitos de zika aqui no estado, 18 são em mulheres grávidas. E ainda há um caso suspeito de um bebê que nasceu com microcefalia e pode ter sido causado pelo vírus. E por causa disso, a Secretaria Municipal de Saúde realiza esses atendimentos específicos. Mas nada melhor do que seguir a risca o pré-natal, realizando pelo menos 6 consultas, independente da doença. Lá ela vai ser atendida por um bistetra e vai coletar todos os exames necessários, inclusive o ultrassom. Ela vai ficar sendo acompanhada até o resultado desses exames, ou até o momento do parto. Aí ou ela retorna para a sua unidade de origem, de pré-natal, ou então ela fica sendo acompanhada pela referência. Já o caso do bebê que teria nascido com microcefalia causada pelo vírus aqui na capital foi descartado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Por hoje é só, o Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá!